Bom dia turminha, hoje nós vamos iniciar a letra cursiva. Nós vamos aprender hoje o traçado da letrinha A e da letra B. Então, vamos fazer alguns combinados. Primeiro, vocês deverão fazer no caderno de vocês a marcação, como a gente já havia aprendido em sábado. Bolinha, bolinha, x, bolinha, bolinha, x, tá bom? E nós vamos prestar atenção também nessas linhas aqui, ó, que tem no caderno da gente. Tá vendo essas linhas azuis? Vocês vão prestar atenção, então, nessas linhas azuis. Então, olha só, nessas duas bolinhas aqui, primeira, segunda e terceira linha. Combinado? Então, vamos lá, vamos iniciar com o traçado da letra A. A letra A, minúscula, nós vamos iniciar na terceira linha azul. Primeira, segunda, terceira. Então, vamos lá. Puxou o pezinho, subiu, fez uma voltinha, retornou na mesma linha, fechou e voltou. Vocês observaram que eu não tirei a hora nenhuma caneta na hora de escrever a letrinha A. A letra cursiva, a gente não pode tirar o lápis da letra até terminar. Combinado? Então, vamos novamente, ó. Início. A letra cursiva, a gente não pode tirar o lápis da letra. Amém. 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 Amém.